Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo de 2024 e eu quero mostrar para você o meu caderno de leituras. É um caderno simples, é um caderno com poucas folhas, 48 folhas e ele é um caderno já de longa data. Esse caderno de leituras é um caderno normal, eu iniciei ele em 2021 a anotar aqui as minhas leituras, não são muitas leituras, às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu lia e esquecia de anotar, então foram poucas anotações na leitura de 2021. Aproveitei o caderno, não é mesmo? Então continuei aqui as leituras de 2022. Eu só tenho uma leitura aqui anotada, porém eu li mais, mas eu confesso que nesse ano de 2022 eu fiquei um pouco com preguiça de anotar e aí acumularam as leituras e aí eu decidi não, não vou mais anotar nada, então só tenho uma leitura anotada aqui no ano de 2022. Poucas folhas usadas eu não ia desperdiçar o caderno, então eu continuei as leituras de 2023, né? A leitura do ano passado. E você, me conta aí nos comentários se você tem um caderno de leituras ou se você anota, faz um resumo e ó, e já deixa o seu like aí pra mim se você tá gostando desse vídeo, se você gosta desses assuntos aí que permeiam os livros. Em 2023 eu li pouco, mas eu anotei todas as leituras que eu fiz no ano passado. Consegui anotar todas, estava disposta a registrar as minhas leituras, porém eu li bem pouquinho. E mais uma vez o caderno ainda com bastante folhas, não vou continuar com esse caderno. Então chegou aqui as leituras desse ano de 2024, só que esse ano eu quero fazer um pouco diferente, eu quero decorar, eu quero fazer ele de uma forma mais atrativa. Então eu já fiz aqui a capa, fiz esse tipo uma flor, né? Eu fiz com um post-it em formato de coração, coloquei aqui uma washtap decorada e na primeira página eu coloquei aqui livros na estante. São os livros que eu tenho na minha estante, que ainda não li e que eu pretendo ler. Então tá aqui, são duas coleções que eu tenho, que inclusive eu já comecei a ler. Aqui a pequena livraria dos corações solitários, esse aqui é o volume 1. tá aqui, já tá marcado na página 49. E quando eu terminar essa leitura, vai estar aqui registrado. E conforme eu for tendo mais livros na estante, eu vou acrescentar. A próxima página é os livros que quero ler. Eu tinha uma lista maior de livros, porém eu tava dando uma revisada nessa lista e vi que tem livros que eu já não tenho mais interesse. Então eu fiz aí uma limpa e me restaram estes quatro livros que realmente eu ainda tô com vontade de ler. Que é A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro aí bem famoso. Eu vejo muitas pessoas fazendo resenha desse livro. Um Momento Inesquecível de Nicholas Sparck, quem me conhece sabe que eu adoro esse autor. A Princesa da Babilônia e as coisas que você só vê quando desacelera. Esses são os quatro livros que eu ainda quero ler. Então eu permaneci aqui nos livros que quero ler. A próxima página será dedicada a ao resumo, a minha análise sobre o livro que eu estou lendo no momento. Espero que este ano eu leia um pouco mais e que eu consiga registrar todos. Porque ainda tem bastante páginas aqui. Não pretendo fechar todo o caderno, mas pretendo aproveitar mais, ler mais, conhecer sobre mais livros. E este é o meu caderno de leitura, simples, modesto, porém útil para mim e prático, que é o mais importante. E conforme eu for tendo criatividade, eu quiser incrementar, colocar mais colagens, eu vou fazendo isso. Ok? Gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo, se você também faz uso desse artifício de cadernos de leituras. Vou gostar muito de saber a sua opinião. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!